E agora vamos ao Sabor da Terra. Bom, gente, eu estou aqui em Cambé, estou aqui com o Elcio. Hoje, um prato especial. Isso. Carneiro ao vinho. Carneiro ao vinho. É isso mesmo, Elcio? Isso. Um pernil de carneiro ao vinho. Ao vinho. Isso. Bom, esse carneiro aqui já está marinando desde ontem. Desde ontem. Desde ontem. É ele que nós vamos preparar para assar. Como é que você preparou esse molho? Bem rapidinho. Nesse molho aqui, nós utilizamos aqui uma garrafa de vinho. 750 ml. 750 ml. Tá. Aqui tem uma xícara de azeite. Certo. Três limões espremidos. Certo. Uma maçã verde picada. Cinco dentes de alho. Uns dois talos de salsão. Salsão. Mais ou menos, tá? E sal. Sal. O diferente aqui é a maçã verde. Nós colocamos também um talo de alho poró. Certo. Tudo isso. Um talo de alho. Bate no liquidificador. Põe no liquidificador, bate tudo. Certo. E aí põe no carneiro. O carneiro, quando nós pegamos o pernil, a gente dá uma limpada no excesso de gordura e fazer bastante buraco nele. Certo. Uma faca bem pontuada. Para penetrar bem o molho. Tá. Então, ontem você bateu tudo isso no liquidificador e colocou ele para marinar. Vai virando, né? Vira de vez em quando, joga um pouquinho por cima, dá uma virada nele. Deixa. Certo. Você usou também? Nós usamos hortelã. E ali? É, meia xícara de folha de hortelã e meia xícara de folha de alecrim. De alecrim. Isso. Alecrim, que estão todos os vasos aqui, muito bonitos. Primeiro passo, nós vamos fazer a cama com os legumes agora. Tá. Você colocou papel alumínio para não queimar a forma. Isso, né? Vamos forrar aqui. Aí nós vamos começar colocando as batatas doce, né? Tá. Você fatiou ela, nem tirou a casta. Não. A casta bem lavadinha, né? Tira. Vai colocando ela bem distribuída aqui na forma. Colocar os tomates aqui, um de cada canto, né? Aí nós vamos colocar agora os bulbos de erva doce. Corta ele no meio, né? Para ficar metade, assim, né? Coloca. Nossa, deve dar um cheiro, um sabor todo especial. Um sabor bem interessante. Vamos colocar as batatinhas. Sem descascar mesmo. Sem descascar também. Batatinha bem pequena. É. É, de preferência as menores que tiver, né? Tá bom? Depois da batata? Vamos colocar umas cebolas também pequenas, tá vendo? São cebolas... Também com casca. Tudo com casca. Certo. Com casca legal que ela não desmancha. Ok. Tá? Tá. Depois da cebola? Da cebola nós vamos colocar os tomatinhos, os tomatinhos cereja no caule, né? Certo. No talo, assim, fica legal. Você encontrou, né? Isso. Se a gente não encontrar, pode ser o tomatinho cereja. Tomatinho cereja. Ou só o tomate mesmo, assim, né? Em fruta mesmo. Tá. Tá ok. Agora nós vamos colocar duas cabeças de alho, né? Limpa assim. Tá. Sem cortar, sem nada. Sem cortar, sem nada. Tudo sempre inteiro. Ela vai assar junto. Vai assar junto com... Tá. O que mais? Vamos lá. Vamos colocar aqui umas ameixas secas sem caroço, né? Certo. Nossa senhora. É um prato pra domingo mesmo, né? É. Esse é um prato bem especial. Esse é um prato bem especial. Um dos damascos. Certo. Tá lindo. Tá. Também um toque todo especial. Vamos colocar agora umas cenouras, né? Umas cenouras baby. Se não encontrar dessa aqui, pode colocar da cenoura. Pode colocar da creche. Ótimo, da merda. Essa aqui é mais prático, né? Certo. Mas se não tiver também... Tá, elas não estão cozidas, né? Não, são cruas. Tudo crua, tudo crua. Certo. Coloca um pouquinho. Agora nós vamos colocar aqui uma azeitona preta. Certo. Azeitona preta é assim, é gosto. Tá. Eu gosto da azeitona preta, mas quem não gosta pode usar da verde tranquilamente. A verde também. E aqui também nós colocamos aqui um cogumelo paris. Cogumelo paris. É o champignon cru. É o champignon cru. Agora nós vamos colocar o pernil, tá? Marinada, desde ontem. Marinada, já desde ontem. Certo. E a gente coloca ele por cima aqui. Assim. Tá? Perfeito. Vou colocar um pouquinho dessa marinada por cima do... Só um pouco pra manter ele mais molhado. Certo. Vamos colocar um azeite agora por cima de tudo, né? Dos legumes e do pernil. E do pernil. Tá. E agora, Elcio? Agora nós vamos cobrir e levar pro forno. Bem cobertinho. Bem coberto. Não pode ter furo, né? Senão ele tem direito que ele vaza o vapor. Tá. Elcio, quanto tempo de fogo? Em torno de 5 horas, Rose. Mas vamos no vaso? Fogo alto. Fogo alto? Uns 4 horas. É. Umas 4 horas de fogo bem alto. Aí você abre, dá uma molhada como é que tá. Joga um pouco de sal, um pouco de azeite por cima, um pouco da marinada. Tá. Volta pro forno. Vai dar uma espetada, vê se ele tá macio, como é que tá. E aí você volta pro fogo e deixa ele mais, pelo menos uma hora, pra ele acabar de cozinhar e deixar no ponto. Tá. Vamos lá? Vamos botar então no forno. Isso. O forno já tá ligado? Tá ligado, pré-aquecido já. Sempre pré-aquecido, né? Sempre pré-aquecido, isso. 4 horas. 4 horas. Dá uma olhada como é que tá o nosso carneiro. Cheiro bom, hein? Cheiro tá uma delícia, né? Nossa. Nossa, gente, que coisa linda. Olha os legumes. Agora a gente vai colocar ele no forno pra dar mais uma douradinha só. Dourada por cima. E pronto. Tá? Vamos lá, vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo você acha? Agora mais uns 20 minutos, porque ele já tá bom. Dá uma olhada como é que ele tá. Olha só. Tá no ponto? Tá no ponto já, tá bem dourado. Já podemos tirar e servir. O carneiro, pra vocês terem uma ideia, não precisa cortar. Só puxar, ele já abre e já sai a carne. Olha só. Maravilhoso. Que delícia. Muito saboroso, Elcio. Muito saboroso. Uma mexinha. Muito bom. A gente tem que brindar, né? Com certeza. Brindar a vida, a saúde, a agricultura. Gente, amei, Elcio. Obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado.